Olá meninos, temos vindo a falar da família. Na vossa família há algum animal de estimação? Bem, na minha há e na tua, Alda. Na minha também. Eu tenho um gato chamado Félix que faz parte da minha família. Na tua há algum animal? Sim, tenho um cão e alguns gatos. Um deles chama-se tigre. Olha que giro, dois em um. Um gato que é tigre. Gosto bastante. Nós vamos cantar-vos hoje uma canção também que fala da história de um gato e como ele veio a fazer parte de uma família. Chama-se a canção Um Gato no Sapato. Mas a gente não sabia e eu só queria encontrá-lo. Pôs-se então toda a família sem demora a procurá-lo. A minha mãe debaixo do sofá. Anda cá, anda cá. O meu pai ao pé do guarda-fato. O bicho gato, o bicho gato. A minha mãe debaixo do sofá. Anda cá, anda cá. O meu pai ao pé do guarda-fato. Bicho gato, bicho gato. Mas fui eu que o encontrei e nem sei como o vi. Estava todo encolhidinho e com medo fez xixi. Pulo ao colo devagar e a cantar anunciei. Venham todos ver o gato que finalmente encontrei. A minha mãe sentada no sofá. Mostra lá, mostra lá. O meu pai ao pé do guarda-fato. O lindo gato, lindo gato. A minha mãe sentada no sofá. Mostra lá, mostra lá. O meu pai ao pé do guarda-fato. O lindo gato, lindo gato. E assim termina a história E a vitória foi do gato Tornou-se o rei da família E só dorme no sapato Bebe leite do melhor E vai pôr, e vai pôr A patinha no piano Quando eu estou a tocar A patinha no piano Quando eu estou a tocar Esperamos que tenham gostado tanto desta canção Quanto nós gostámos de a cantar e de a tocar para vocês. E agora, já que nós falámos dos nossos animais domésticos, os que nos fazem companhia, vamos deixar-vos um desafio. E é o Cristóvão que vai fazê-lo. Meninos, que tal enviarem uma foto do vosso animal de estimação? Aquilo que faz parte da família para o nosso e-mail. Ficamos à espera. Abertura Abertura Obrigado.